Hoje nós iremos falar sobre germinomas no sistema nervoso central. Germinomas são tumores derivados de células germinativas e hoje a gente vai falar sobre qual é a estrutura mais afetada pelo germinoma no sistema nervoso central. E aí você marcaria qual a alternativa? Tronquicefálico, medula espinhal, glândula pineal ou tálamo? Hoje a gente vai responder essa questão. A glândula pineal é a estrutura mais acometida pelo germinomas, certo? Esse tumor tipicamente ocorre em pacientes mais jovens, em crianças e adolescentes por volta de 12 anos de idade. O sexo mais acometido é o sexo masculino, tá bom? É um tumor que ele, quando considerado globalmente, é considerado raro. 3% de todos os tumores intracranianos. Uma das grandes complicações que pode ter, devido ao germinoma e à localização na glândula pineal, é exatamente a hidrocefalia. Porque quando ocorre o crescimento do tumor, pode obstruir o aqueduto cerebral, tá certo? E com isso causar hidrocefalia, tá bom? Então, nesses pacientes que têm suspeita de germinoma no sistema nervoso central na glândula pineal, a gente deve estar atento para sinais de hidrocefalia. Os tumores germinativos, de modo geral, existem alguns marcadores para esses tumores, que são os principais. Beta-HCG, alfa-fetoproteína e fosfatase alcalina placentária. Lembrando que esses marcadores são dosados tanto no sangue quanto no líquor, tá bom? Então, quando a gente suspeita de tumor germinativo, a gente tende a solicitar esses marcadores visando avaliar se eles estão positivos ou não. A gente sabe que o principal tipo de tumor germinativo é exatamente o germinoma, tá certo? O germinoma é o principal tipo de tumor germinativo no sistema nervoso central. Agora, um detalhe importante. Apesar de existirem esses marcadores, de eles serem importantes, quando a gente está avaliando o tumor do tipo germinoma no sistema nervoso central, a maioria das vezes, na maioria das vezes, eles vão estar negativos, tá bom? Quando positivos, eles vão ajudar a gente definir se é um tumor germinativo ou não, mas, muitas vezes, eles vão estar negativos, tá bom? Qual a importância da gente saber se o paciente tem um germinoma ou não? Porque o germinoma, ele tem uma boa resposta à radioterapia, tá certo? E a taxa de sobrevivência em 10 anos em pacientes que são submetidos à radioterapia nesse tipo de tumor é de 85%. Então, daí a grande importância da gente conseguir definir se é um tumor germinoma ou não germinoma, tá certo? Então, hoje, a gente respondeu essa questão. Então, a principal estrutura afetada pelo germinoma no sistema nervoso central é a glândula pineal. Essa, na minha opinião, é uma das questões sobre esse tema mais perguntadas. Então, essa questão aqui. Qual a estrutura cerebral mais afetada pelo germinoma no sistema nervoso central? Aí você marca a glândula pineal, tá certo?